Mas tenho consciência que Cristo estava comigo Eu nunca contei com a sorte, porque a sorte é ilusão Desde pequeno eu tinha um sonho, segui minha missão A polícia me escolheu, desde o dia em que eu nasci A morte todo dia eu caminho, as vezes com meus parceiros E muitas vezes sozinho, o barulho da sirene pra mim é trilha sonora As ruas perigosas se tornaram uma escola onde eu aprendi O que é certo e o que é errado, que a dor e a alegria Caminha lado a lado, por quantas vezes eu patrulho Operacional Soldado Maia O que é certo e o que é certo e o que é certo? O que é certo e o que é certo e o que é certo?